O governador Ronaldo Caiado foi reeleito em primeiro turno nas eleições de 2022 e recentemente completou 100 dias do segundo mandato. A Record TV Goiás realizou uma pesquisa de opinião para saber a avaliação do povo goiano em relação a esses poucos mais de três meses de governo. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data e foram entrevistados 1.200 eleitores entre os dias 12 e 13 de abril. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Vamos ver os resultados. Quanto à aprovação do governador Ronaldo Caiado, 72% dos entrevistados disseram que aprovam, 19% desaprovam, não sabem ou não responderam são 9%. Os entrevistados também avaliaram a administração de Caiado nesses primeiros meses. 27% acham ótima, 35% boa, 25% regular, 6% ruim, 5% péssima, 2% não sabem ou não responderam. Quanto ao nível de confiança, 56% disseram confiar em Ronaldo Caiado, 29% disseram não confiar, 15% não sabem ou não responderam. Entre os entrevistados, 51% votaram em Ronaldo Caiado nas últimas eleições, 45% não votaram, 4% não responderam. Entre aqueles que votaram em Ronaldo Caiado nas eleições de 2022, 92% disseram que votariam outra vez, 3% mudariam o voto e 5% não sabem ou não responderam. Entre os que não votaram em Ronaldo Caiado no ano passado, 13% disseram que passariam a votar, 72% continuariam não votando e 15% não sabem ou não responderam. Quanto à atuação do governo Ronaldo Caiado no combate à fome para ajudar as famílias mais pobres de Goiás, 10% disseram ser ótima, 24% boa, 36% regular, 11% ruim, 8% péssima. Não sabem ou não responderam, são 11%. O Real Time Big Data também perguntou sobre o grau de satisfação dos entrevistados em viver no estado de Goiás. 24% estão muito satisfeitos, 38% consideram-se satisfeitos, 18% estão insatisfeitos, 9% disseram estar muito insatisfeitos e não sabem ou não responderam, foram 11%. Quanto aos principais problemas que mais preocupam a população de Goiás, 38% apontaram à saúde, 33% disseram à segurança pública, 19% acham que o desemprego é o principal problema, 16% apontaram para a situação das estradas, 15% disseram educação, 14% citaram a corrupção, 4% moradia, 3% a fome, 4% apontaram outros problemas e não sabem ou não responderam, são 13%. Obrigado. Obrigado.